Estamos iniciando um chat de position nesta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. Um prazer estar com vocês aqui agora. Já avisei em texto o pessoal, então está todo mundo sabendo. Gostaria de verificar como é que está o áudio, como é que está o vídeo, para que então nós possamos continuar. Como é que está o áudio e o vídeo, pessoal? Vamos olhar ali. E aí? Por enquanto não tive feedback do áudio e do vídeo. Agora o áudio está bom. Muito bem. Os orques invadiram a Terra-média, continuam pilhando, saqueando e destruindo tudo. Pior do que isso, eles conseguiram romper a muralha externa de Minas Tirith e agora penetram nas principais defesas da cidade, matando, pilhando, saqueando. Realmente a pressão, vou traduzir agora o que eu acabei de falar, do Tolkien. Vou traduzir para português, claro, é correto. Pressão de venda absurda no mercado, muito forte, muito potente. Perdendo uma zona de suporte, que era para ser uma zona vital, praticamente, para a tendência de alta, num prazo mais longo do Ibovespa, a região de 48.500 pontos. Foi perdido. Agora nós só encontramos algumas tropas de cavaleiros de Roran trabalhando na região de 46.120 pontos. Ali seria o próximo ponto de suporte, onde compradores tornariam a aparecer para tentar segurar a horda de orques saqueadores que estão pilhando todo o mercado, nessa região de 46.120 pontos. A movimentação do mercado foi, literalmente, de a semana inteira venda dominando, pouquíssimos compradores se apresentando. Isso significa, basicamente, dificuldades em operações de compra no atual momento. Muito bem. Dito isso em relação ao Ibovespa e observando que agora ele fez essa movimentação tão forte assim, vamos observar o dólar futuro, que, por sua vez, opera numa fortíssima tendência de alta no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário, mas que está, realmente, bastante sobrecomprado, bastante afastado da média maior de 20, quase 240 pontos acima da média maior de 20. Não é uma distância que a gente veja muitas e muitas vezes. Nós formamos um candle de reversão essa semana. Esse candle de reversão, então, demonstra que, ao longo da semana, entrou uma certa pressão de venda dentro do dólar. Isso não significa que nós vamos ter um forte recuo. Isso significa que nós vamos ter, possivelmente, um pullback ou um recuo do dólar até perto da média móvel. A gente já tem compradores se apresentando no topo anterior, em 3, 4, 5. Se nós perdermos 3, 4, 5, que é a mínima da semana. Então, o próximo suporte fica em 3, 3, 6. E depois o próximo suporte em 3, 2, 4, 2. Então, a gente percebe, basicamente, o dólar bastante sobrecomprado, o Ibovespa, bastante sobrevendido. Olha a distância que nós temos da média maior de 20. A possibilidade de nós termos uma troca de pernas aí, na semana que vem, algum tipo de repique no Ibov, na semana que vem, algum tipo de correção dentro do dólar. Tem que estar presente na nossa cabeça. Desculpa pelo bocejo, pessoal, estou bastante cansado mesmo. Mas tem que estar presente na nossa mentalidade. O milho, por sua vez, opera agora dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal. Ele fez um pivô de alta no gráfico semanal. Opera dentro deste canal desenhado aqui. O ideal é que não tivesse perdido 28,61, mas perdeu. Tudo bem. O alvo dessa movimentação de alta do gráfico semanal do milho fica sendo, no mínimo, 32,59. Esse é o alvo. Pelo pivô de alta formado. Um recuo até a média maior de 20 não seria surpreendente, a média maior de 20 deve começar a subir semana que vem. A movimentação da Eltista lá para os 32,59 deveria ser retomada quando entrarmos perto da pressão de compra. O boi, por sua vez, fazendo um movimento de repique, um retorno à média, a resistência mais próxima encontra-se em 148,55, que é esses topos aqui, e a média móvel que vai estar caindo. Então, perto de 148,55 podemos ter algum tipo de pressão de venda acontecendo dentro do boi. Ok. Visto, então, as principais commodities e os principais índices, podemos dar uma olhada também no futuro, que foi uma solicitação, nos juros futuros, solicitação deve fazer a novo. Eu não conheço pessoas físicas que operem juros futuros. É absurdamente complicado calcular as posições de juros futuros. Precisa de um manejo de risco muito forte. são posições muito pesadas, o custo operacional é enorme, mas juros futuros opera dentro dessa, desse canal de alta que nós estamos vendo. Semana passada, ele fez uma forte puxada que afastou demais da média móvel e agora ele está fazendo um retorno à média móvel. A gente tem suporte do juros futuros em 13,49, mas eu acredito que uma vez que ele tem iniciado esse recuo aqui, o mais provável é que ele faça pelo menos mais uma semana de recuo. Se aproximando da média móvel de 9, está aqui em 13,31, quiçá 12,98, 13, seria uma região bem atraente para novas entradas dentro do juros futuros. Vamos olhar aqui as principais perguntas dos amigos, visto que nós já sobrevamos os principais ativos. Deixa eu só comentar uma coisa aqui com vocês em relação ao IBOV. Isso que a gente está vendo aqui é o gráfico do Ibovespa não dolarizado. Esse é o gráfico dolarizado do Ibovespa. Veja como modifica-se bastante, seguindo uma boa tendência de baixo, inclusive. Aqui é o gráfico dolarizado do IBOV e aqui é o gráfico não dolarizado do IBOV. Alguns treinadores mais discricionários até desenhariam essa linha aqui e diriam que a gente nem chegou a perder a linha de suporte ainda do IBOV. Alguns treinadores discricionários ousariam dizer isso. Seria interessante semana que vem nós formássemos algum candle de reversão em cima dessa região aqui e rompêssemos e fizéssemos uma mudança esperada. mas teríamos que ver como é que vai ser a evolução na semana que vem. Já o dólar que tem viés altista para o resto do ano como já mencionado ele está muito sobre comprado pessoal. Então não seria surpreendente não seria de todo surpreendente porque só o dólar vem trabalhando nesse canal de alta aqui aí ele rompeu o canal. Quando o papel rompe o canal ele costuma dobrar o canal para cima. Dobrar o canal para cima significa ter o alvo aqui nessa região perto de 3,94. Só que agora ele se afastou muito e muito rápido o que induziria a possibilidade de algum tipo de movimento corretivo se aproximando da média que está em 3,242 para depois voltar a subir. Essa seria a expectativa mais natural do cenário mais lógico para o dólar. Certo? Pergunta do participante Ronaldo. Ações do meu radar EQTL3 EQTL3 é uma ação que vem de uma forte tendência de alta realmente fez um ponto contínuo muito bonito no gráfico semanal. O rompimento então da máxima dessa semana que terminou que está em 34,96 poderia acionar uma tomada de posição interessante num papel que é um dos papéis mais fortes do mercado. Outra pergunta dele foi sobre Velid 3. Velid 3 também é um outro papel que segue os critérios de excelência Carolina também fez um belo ponto contínuo bateu na média maior de 20 entrou a pressão compradora que formou essa sombra inferior isso automaticamente pode trazer uma entrada de compradores nesta situação. É um papel também interessante mesmo Ronaldo Velid 3. Outras aguardando no candle branco CL3 verdade CL3 está bonita mas realmente falta um candle branco aqui pudesse deixar mais tranquilo para uma tomada de posição mais apetitosa. RADL3 dentro de um retângulo tem muitos traders que estão pensando em comprar por aqui com o stop logo abaixo só que esse é um papel que não tem muita liquidez então é ousado realmente colocar stops nesse papel é um papel que praticamente é quase impossível colocar um stop seguro nele a chance de ser gupeada no stop é muito grande. Smiles esse é um papel delicioso gerou uma entrada já por uma realização frustrada rompida para cima quando rompeu 56 com 89 stop abaixo de 51 com 60 pelo metro e alvo 60 com 10 Smiles já tem um trade aí posicionado WEG 3 WEG 3 impressionante movimentação de queda da WEG 3 semanas de forte queda papel bate na média maior de 20 bate na média maior de 20 poderia pensar aqui num ponto contínuo está em cima de uma linha extensa de alto poucas situações técnicas seriam tão convidativas quanto esta provavelmente parte de David Olá Stormer pode recomentar os bancos possíveis regiões de suporte obrigado vamos olhar o setor bancário como um todo pessoal o setor bancário está numa zona de suporte do gráfico semanal sim está mas está perdendo aliás como o mercado está perdendo seu suporte mais importante o que é algo realmente surpreendente eu pensei que Bradesco ia conseguir respeitar os seus 25 reais número redondo que havia sido respeitado uma, duas, três vezes mas realmente a queda veio direto até o alvo de 100% da amplitude da última perna projetada para baixo atingimos essa região estamos numa zona de suporte é bem verdade estamos sim estamos do gráfico semanal mas ainda não demos nenhum sinal de reversão absolutamente nenhum sinal de reversão que pudesse nos deixar minimamente tranquilos quanto a entrada de pressão de compra não aconteceu então o próximo suporte de Bradesco se realmente confirmada a perda do atual suporte fica numa zona muito longínqua fica em 20 com 32 aproximadamente 16% para baixo seria literalmente pegar todo o retângulo que foi rompido para baixo projetar para baixo aí nós temos o monsteral aqui em 22 com 10 21 com 22 20 com 34 que é o principal suporte e 17 com 49 surpreendente isso para Bradesco honestamente é algo que me surpreendeu eu não esperava uma pressão de venda tão potente em cima dos bancos nessa época do ano e nesse momento atual de mercado mesma coisa para Itaú Itaú a gente vem também em cima de uma zona de suporte muito importante dada pelo fundo de outubro do ano passado uma região em que eu observava o Itaú dentro desse retângulo ó compradores se apresentando aqui que é o topo anterior rompido aqui aqui e vendedores se apresentando em 35 com 28 essa é a forma com que eu entendo que o Itaú está posicionado esse topo essa região de 26 com 79 não é uma região fraca é o topo histórico do papel testado uma duas três quatro vezes depois cinco seis vezes enquanto suporte então é para ser uma região em que teoricamente muitos compradores estariam se apresentando muitos compradores devem estar se apresentando basicamente então a gente está observando aqui um movimento que seria uma correção ABC essa correção ABC já cumpriu seu alvo ainda não ela teria um pouquinho mais de recuo até 25 com 72 mas o papel opera então na pior das hipóteses dentro de uma congestão lateral estando próximo do seu suporte o que é ruim não dá para fazer uma venda segura aqui também não tem um ponto de compra muito interessante aqui porque não tem um quendo de reversão então aparentemente por enquanto nada a ser feito nem no Bradesco nem no Itaú Banco do Brasil por sua vez dentro do setor de bancos não tem uma zona de suporte tão clara quanto Itaú não tem temos o fundo prévio aqui estabelecido temos uma linha extensa de baixo aqui fechamos perdendo suporte não poderíamos ter fechado perdendo 20 reais pessoal 20 reais é um número redondo muito forte quanto suporte quanto resistência e a gente perdeu ele com muita facilidade pressão de venda muito potente muito potente não tem um sinal de reversão não tem um quendo de reversão aqui então eu não tenho nenhum tipo de ponto de entrada no Banco do Brasil na ponta da compra no momento nem tampouco na ponta da venda porque eu não gosto de vender perdas de suporte então o setor de bancos para a semana que vem absolutamente nada a ser feito dentro desse setor no prazo de position participante Ferraz Botares Tomer DPV3 obrigado o DPV3 olha ali o DPV3 vinha numa potente tendência de alta havia conseguido romper o seu topo histórico depois de romper o seu topo histórico ela faz um pivô de baixa que é esse inflexiona a média maior de 20 para baixo perde a mínima desse candle que era uma barra de rejeição da perda de suporte uma barra de ignição de aceleração faz o recuo isso aqui aciona o stop de todo mundo que comprou aqui e agora o papel inverte a sua tendência para uma tendência de baixa se nós tivéssemos que dizer qual é a tendência que a DPV trabalha agora trabalha dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal e portanto não tenho mais nenhum motivo para estar pensando em trabalhar na compra por enquanto teria que esperar que o papel fizesse alguma reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta participante não colocou seu nome pergunta sobre ex-TC3 vamos falar sobre o ex-TC3 e todo o setor de construção ex-TC3 ex-TC3 opera dentro de uma tendência de baixa essa tendência de baixa ela cumpre um ciclo muito claro se a gente coloca aqui o tamanho do ciclo 105 dias 95 dias 95 dias ou seja a gente está vendo que esse papel cumpre ciclos de 90 90 dias de correção faz 90 dias de correção 90 95 dias de correção e dá um repique o papel encontra-se a 95 dias em queda então ele se encontra dentro de um suporte no tempo esse suporte no tempo é localizado também por um suporte no preço dado pelo toco anterior rompido e ao mesmo tempo também esse suporte no tempo encontra um alvo que é essa amplitude projetada para baixo alternado o alvo de 61 significando então uma boa possibilidade de ex-TC3 fazer um movimento de repique dentro da tendência de baixa esse mesmo movimento que ela fez aqui se ela repetir esse tamanho de amplitude aqui para cima então o alvo desse repique fica perto de 17 com 22 isso me permite algum tipo de operação isso me permite algum tipo de operação não não me permite nenhum tipo de operação plausível aqui na ponta da compra porque é uma operação contra a tendência apesar de afastar da média maior apesar de estar em cima de uma zona de suporte não é uma operação minimamente segura eu poderia vender a perda da mínima dessa semana utilizando um setup de venda chamado realização frustrada na ponta da venda Elijano sim nós poderemos trabalhar numa ponta da venda dentro de ex-TC3 se ela perdesse a mínima de 12 com 53 alugaríamos o papel ficaríamos vendidos colocaremos o stop acima de 14 com 10 e o alvo seria em 11 reais com 0,3 11 reais com 0,5 essa é uma alternativa factível porque é uma operação a favor da tendência dentro do setor de construção vamos olhar a Ciri 3 Ciri 3 encontra-se em cima da linha de retorno do canal de baixa de longuíssimo prazo que ela vem operando exatamente em cima dela a gente tem observado aqui um período de recuo de aproximadamente também 95 dias esse também é um papel que costuma recuar aproximadamente 95 dias em 95 dias então formar algum tipo de fundo vejam 100 dias de fundo aqui veja que aqui a gente teve mais 95 dias de fundo aqui aqui a gente tem mais um período de 95 dias aqui então a gente está vendo que esse também é um papel que dentro do setor mais 90 dias de recuo aqui dentro do setor de construção o ciclo de 95 a 100 dias de recuo é um ciclo bastante frequente a gente está observando ele se repetir várias e várias vezes e nós estamos a 90 dias do topo imediatamente anterior do topo maior o que traduzir aqui também um suporte no tempo uma boa probabilidade de que Siri 3 faça esse tipo de repique aqui me permite alguma compra não não me permite alguma compra de forma alguma H-Bot 3 dentro do setor um dos papéis mais fortes do setor era uma das empresas mais potentes do setor também cumprindo ciclos mais longos 125 dias de recuo a gente consegue olhar aqui 120 dobrou para 185 dias de recuo então foram dois canais consecutivos de queda 95 mais 95 o papel conseguiu fazer uma queda absurdamente rápida e forte perdeu 72% do seu valor em um ano algo brutal para uma empresa pior é que se tu olha os fundamentos dela não tem algo assim tão gritante em termos de desastre para que tu pudesse estar justificando uma queda tão vital assim perder 70% do valor em um ano a gente consegue olhar os principais fundamentos da empresa a gente olha um PL muito baixo de 3.7 um dividendo de 19% ao ano o ROE está baixo o ROE de 10% está relativamente baixo ou seja os fundamentos não justificariam o tamanho dessa queda a gente vê realmente uma diminuição do EBIT da importante o resultado financeiro também recuou o lucro líquido recuou isso é importante mencionar o lucro líquido da empresa recuou mas ainda permanece resultados relativamente atraentes o nível de endividamento subiu mas o nível de patrimônio líquido subiu igual montante o que não seria algo tão terrível assim no momento atual poderia pensar em fazer uma operação vendida se perdesse a mínima de R$2 seria uma alternativa se eu romper os R$2,23 o papel faz um pivô de alta e tentaria reverter a atual tendência de baixo mas para reverter isso ele precisa fazer isto cortar essa média maior de R$20 que está caindo depois formar um recuo formando um pivô mais amplo e daí sim conseguir puxar só que para que isso aconteça teria que haver uma entrada de pressão de compradores e terem que ser compradores estrangeiros muito poderosos para realmente conseguir reverter essa tendência Evan Evan vinha fazendo um recuo faz um movimento de bump and run como a gente chama então basicamente ele vinha fazendo aqui uma linha de extensão de baixa que era esse movimento aqui de bump 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 aí ele faz um run esse run é um afastamento violentíssimo em relação a linha de extensão de baixa normal aí ele começa a aumentar a volatilidade aqui se a gente colocar aqui a volatilidade histórica a gente vai observar uma volatilidade histórica subindo isso geralmente é a fase final do bump and run aí normalmente o que se esperaria movimentos muito zig-zagantes intensos aqui para que a volatilidade subisse rapidamente e daí até que o movimento faz isso aqui sobe forte e se consegue romper a LTB para cima aí tu pega toda essa amplitude a distância do preço do fundo até LTB e projeta a partida não vendo para cima como sendo o alvo o alvo então seria daí uma violenta movimentação mas isso apenas se o padrão bumper não for confirmado por enquanto nós não tivemos nenhum tipo de confirmação desse padrão ainda apenas uma suspeita de que esteja se formando pelo crescimento da volatilidade e o afastamento da LTB para que ele efetivamente começasse a parecer mais provável nós teríamos que fazer o que? nós teríamos que conseguir pelo menos subir até a linha extensa de baixa que se encontra aqui daí seria um movimento bem claro a gente tem um candle grande seguido de três candles pequenos o que significa necessariamente que a perda desta mínima a perda de R$2,91 aciona a ponta de venda com o position e stop ficando acima de R$3,14 então se perdermos R$2,90 a EVAN estará acionando uma ponta de venda no prazo de position se a gente for olhar os fundamentos da EVAN um PR de 3 extremamente baixo um ROE de 10 um dividendo de 8,7 coisas realmente muito atraentes e quando a gente olha aqui os demonstrativos a gente vê que a margem dela vem se mantendo relativamente estável a gente está vendo o EBIT dando uma reduzida o resultado financeiro está muito bom o núcleo líquido dela não caiu tanto quanto o da Gabor ela parece estar com sinalizações bem melhores do que a da Gabor o nível de endividamento dela não subiu tanto o patrimônio vem subindo bem poderíamos dizer que por essa rápida observação a saúde financeira da EVAN está melhor que a saúde financeira da Gabor por essa rápida forma de olhar dentro do setor ainda vamos ver se tem mais algum setor importante ser observado acredito que não vamos olhar outros papéis interessantes papéis que chamam a atenção da maior parte das pessoas vamos olhar a Grandene Grandene setor logista Grandene ele vem operando dentro de um canal de alta sim dentro de um canal de alta ele se aproximou da linha de canal deu uma rateada agora mas ela ainda opera nesse canal que a gente está vendo aí recua até a média maior de 20 não tem absolutamente nada para fazer no papel no momento tem um suporte importante em 16,50 há possibilidade dela perder esse suporte e até mesmo vir a testar essa LTA aqui sim se acontecer isso nesta região perto de 14,20 14,30 seria um ponto que eu estaria pensando até em aumentar posições dentro da Grandene mas novamente falando o papel segue dentro desse canal de alta mencionado enquanto ele estiver nessa situação eu tenho que permanecer com posições de compra cabinho 11 esse é um papel que está em fortíssima tendência de alta tem que estar procurando por sinais de entrada todo momento que esse papel me permitir essa semana ele fez um pequeno candlezinho pequeno 2G em cima da média móvel o que me permitiria pensar em comprar mais posições de cabinho 11 na ruptura de 21,05 o stop da posição ficando abaixo de 19,97 esse é um papel que está em tendência de alta está em topos de fundos ascendentes ele é atrelado ao dólar ele é mais forte que o mercado então esse é um papel que automaticamente nos confere até uma proteção em relação a uma alta eventual do dólar em si além da cabinho nós temos também Natura o papel que me surpreendeu sendo bem franco com vocês eu não esperava que ele perdesse o suporte mas ela perdeu perdeu o suporte de 23,82 era um suporte muito importante para o Tio ele não deveria ter sido perdido eu esperava que se ele perdesse ele requasse no máximo 5,70% em relação ao fundo prévio ela foi mais e agora ela está em 22,22 dentro de uma tendência de baixo não há sinalização de permanecer comprado no ativo o papel está em tendência de baixo sem nenhuma sinalização de reversão o que indica realmente uma eventual necessidade de fechar posições a questão toda é a seguinte fechar a posição agora depois dessa forte queda em que o papel perdeu aproximadamente 25% em menos de 30 dias menos 65 dias não é algo muito inteligente pode ser útil o movimento de queda visível 32% de queda 40% de queda 33% de queda 22% de queda é uma judiaria nato 3 era um papel realmente muito muito bom mas um papel do setor de consumo que teoricamente tinha bons fundamentos quando a gente olha o aspecto de fundamentos da empresa a gente vê o PL reduzindo um ROI e um ROIC absurdamente altos fantásticos eu diria um dividendo de 7,1% ao ano paga mais que a poupança em termos de dividendos uma empresa que tinha bons aspectos uma receita líquida subindo as margens se mantendo estáveis a gente observa que o lucro líquido dela reduziu nos últimos anos e meio então houve uma redução de lucro líquido sim nesse período de um ano e meio na empresa e quando a gente olha aqui a questão dos ativos o nível de endividamento esse sim é o mais preocupante o nível de dívida dela vem crescendo e o patrimônio não vem crescendo em igual montante então esse seria o aspecto mais preocupante da ANATO no momento não tenho nenhuma situação de entrada no papel no momento esperar o próximo repique para fechar posições compradas que existam próximo de 27 com 16 seria um ponto que é média maior de 20 seria um ponto adequado para pensar em um bail alto em uma saída a BEV3 por sua vez esse é um papel que está numa fortíssima tendência de alta mas agora deu uma lateralizada essa lateralizada estabeleceu topos em 19 com 80 e fundos em 18 com 26 então esses fundos em 18 com 26 aqui são uma região que os compradores procuram se apresentar e perto de 19 com 83 uma região onde os vendedores pensam em aparecer nós estamos próximos de uma zona de suporte no momento na BEV esse é um papel que efetivamente falando para um prazo mais longo eu sigo com o alvo lá em 28 com 88 praticamente falando reprodução de toda essa perna de alta projetada para cima alternada então o alvo que eu tenho aqui está em 28 com 09 para a BEV eu penso que os recuos nesse papel são oportunidades que eu estou aumentando posições em pro 3 papel que opera muito próximo do seu topo histórico com uma força impressionante querendo romper seu topo histórico e se romper o topo histórico o papel tem tudo para realmente buscar a linha de retorno do canal de alta que ele vem operando e nesse caso buscaria o alvo rapidinho em 46 e depois talvez até em 52 com 05 a tendência é de alta não há nenhum motivo para se pensar em ausentar-se desse papel no momento RAPT 4 RAPT 4 é um papel que me surpreendeu perdendo um suporte muito forte em R$ 3 eu pensei que ele não ia perder esse suporte esse é um papel que aciona o movimento de venda e efetivamente falando está numa tendência de baixa indicando a necessidade eventual realmente de fechar qualquer tipo de operação dentro do ativo dentro do modelo que a gente opera a gente olha aqui os fundamentos da RAPT 4 o PL muito alto mesmo valor baixo da ação um ROI baixíssimo dividendos fracos os números da empresa não impressionam receita líquida caindo a gente olha o lucro líquido da empresa recuando violentamente os números realmente não estão bons do ponto de endividamento o nível de endividamento subindo e o patrimônio relativamente estável então efetivamente falando RAPT 4 andou perdeu uma zona de suporte bastante interessante que não poderia ter sido perdida tão rapidamente em relação a Petrobras as pessoas estão me perguntando Petrobras operando depois de ter rompido aqui um duplo fundo para cima ela não conseguiu romper a resistência na região de 14 com 77 formou um movimento de recuo está recuando e a tendência é retestar a região de 8 com 48 reais está em topos e fundos descendentes acionou uma barra única branca ignorada para baixo essa semana um inside bar dentro de uma tendência de baixa também acionado para baixo essa semana a movimentação é baixista os stops das posições vendidas ficam acima de 10 reais acima da máxima dessa semana e o alvo como mencionado lá em 8 com 45 tá pergunto do pastor André tem uns anos que você informou que fazia venda coberta todo mês que isso fez você aposentar você ainda faz isso até hoje abraço mestre eu hoje faço operações de taxa André ou seja eu compro por exemplo um Itaú eu compro por exemplo um Bradesco uma Petra e uma Vale próximo do suporte lanço bem dentro do dinheiro para entregar o papel ou seja não tenho mais o papel em carteira agora entrego tudo no dia do exercício eu quero ser exercido literalmente vamos olhar aqui outras perguntas uma pergunta sobre Marco Polo pergunta de Bruno Paródio tudo bem alguma alteração na leitura da POM 4 semana o FR14 toca uma LTA e agora aponta para cima o FR14 no momento também subindo em relação ao fundo de 1 em 99 de março teremos uma semana aparentemente importante pela frente não eu acho que o Bruno conseguiu o Bruno conseguiu resumir uma coisa importante nós estamos numa semana crítica semana que vem uma semana crítica para não só para Marco Polo mas para todo o mercado como um todo se nós continuarmos no momento de queda e perdermos o suporte efetivamente falando nós vamos ter um segundo semestre baixista e um movimento de recuo mais amplo e mais violento se nós conseguirmos entrar alguma pressão de compra ao longo da semana que vem e conseguimos formar algum tipo de sombra inferior nessas zonas de suporte atuais nós podemos ter algumas boas semanas de respiro alguns bons meses de respiro mas a Marco Polo ela inverteu uma uma operação que eu tinha pensado eu tinha imaginado que ela estava formando uma ABC eu pensei que isso aqui era uma A uma B e uma C quando ela fez essa movimentação aqui eu acreditei que ela ia fazer um movimento ABC ela não fez isso ela fez um recuo e agora na melhor das hipóteses ela está formando um retângulo em fundo na melhor das hipóteses de fato a maior parte das pessoas compradas inclusive talvez até tenha sido estopado por essa mínima sombra inferior que teve essa semana alguns traders pensariam mais agressivos numa compra na ruptura da máxima dessa semana na semana que vem stop na mínima para tentar buscar o alvo 1321 operando esse retângulo que a gente está vendo aqui mas isso só vai ser possível Bruno se todo o mercado colaborar na semana que vem e a gente conseguir efetivamente apresentar uma semana autista uma semana com pressão de compra presente que é coisa que nós não estamos vendo até o momento uma pressão de compra mais importante como mesmo uma pressão de compra que pudesse sustentar o mercado como um todo então realmente falando está feia a coisa resumindo vamos olhar aqui pergunta do Juninho sobre Ciel e sobre a BEV a BEV a gente já falou então fala da Ciel Ciel também já chegamos a comentar a Ciel está numa tendência de alta mas se aproximou perigosamente do fundo anterior que é em 39,54 idealmente não deveria ter feito isso idealmente deveria ter conseguido segurar-se na média móvel de 20 como suporte e não fechar abaixo dela que nem fechou essa semana ainda assim forma um ponto contínuo a ruptura de 42,93 poderia ele citar uma tomada de posição mas novamente falando isso só vai acontecer se todo o mercado apresentar uma pressão compradora coisa que nós não estamos até o momento observando com esse fechamento que a gente teve pergunta do Ferraz STC3 fez um quinto de inversão fora da banda isso é operável? STC3 no gráfico semanal opera numa ampla tendência de baixa são topos e fundos descendentes quando a gente coloca aqui a banda de Bollinger a gente vê realmente o preço trabalhando completamente fora da banda inferior da Bollinger traders de position raramente são traders contra a tendência é muito raro um trader de position assumir uma operação contra a tendência mas aqui efetivamente falando é uma operação tão rara é tão raro ter um gráfico semanal ficar completamente fora da banda inferior da Bollinger que quando ela acontece realmente é um convite muito forte a uma tomada de posição com stop abaixo de 11,83 e o alvo sendo onde? o alvo sendo a banda superior da Bollinger esse é o alvo que vai descer à medida que o mercado for evoluindo mas efetivamente falando isso poderia ser um sinal realmente muito atraente na ruptura de 13,50 os preços completamente fora da banda inferior da Bollinger isso é algo muito raro em qualquer gráfico semanal que se observe muito bem pessoal temos 40 minutos do chat eu espero que todos vocês tenham aproveitado poderemos estar conversando um pouco mais na semana que vem no bate-papo de abertura de segunda-feira que vai fazer o bate-papo de abertura é o Vlad depois eu entro no LS Live depois na terça-feira bate-papo de abertura comigo de novo e LS Live e ao longo da semana vamos então conversando forte abraço até mais tudo de bom tenham um ótimo final de semana aproveitem para abraçar e estar com as pessoas que vocês amam família sempre é o mais importante para todos nós tudo de bom até mais tchau